Uma avó suspeita de agredir fisicamente os próprios netos, duas crianças indígenas da etnia Apurinã, que moram em uma comunidade da zona rural de Manacapuru, no interior do estado. Segundo denúncias feitas pelos netos, um menino de 10 anos de idade e uma menina de 11 anos, eles eram torturados e espancados com pedaços de madeiras e até contessados. As crianças afirmam ainda que a avó negava comida a elas. No dia 17 deste mês, as duas crianças indígenas decidiram fugir da avó e chegaram até uma área de mata, onde se perderam. Elas só foram achadas três dias depois pela tripulação de uma embarcação que passava nas proximidades. Desnutridas e desidratadas, as crianças foram alimentadas pelo proprietário do barco, em seguida levadas ao hospital Lázaro Reis, aqui em Manacapuru, e internadas com quadro grave de desidratação e desnutrição. Os irmãos já receberam alta e agora estão sobre a responsabilidade do pai. As crianças já tinham relatado o que elas sofriam, por que elas não aguentavam mais ficar lá, porque elas queriam vir para Manacapuru e pediram ajuda. Começaram a chorar e aí quando a avó entrou na embarcação, ela ameaçou, entrou com o teçado, entrou querendo brigar, dizendo absurdos, mas mesmo assim ele se manteve na postura de defender o direito das crianças. Neste vídeo, é possível ver a avó das crianças ameaçando a tripulação da embarcação, onde elas foram resgatadas. Os pais das crianças eram separados e era a avó materna que criava os dois. Ela deve ser ouvida pela Polícia Civil em Manacapuru nos próximos dias. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Estado. Se confirmadas as denúncias, a mulher pode responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e tortura. Esse não foi o único caso de maus tratos e fuga de crianças para áreas de mata no município de Manacapuru. Há dois anos, um menino identificado como Gabriel, de 11 anos de idade, saiu de uma localidade conhecida como a Vila do Jacaré, na zona rural do município, para fugir da agressão dos pais e também se perdeu em uma mata. Ele nunca mais foi encontrado e ninguém foi punido. Casos de agressão podem ser denunciados para o telefone 190 da Polícia Militar ou da Polícia Civil 181 da Secretaria de Segurança Pública.